Volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer No jardim da nossa casa Não nasceu nenhuma flor Depois que você foi embora O meu mundo desmoronou Duas vidas separadas Por uma briguinha à toa Se você não me trair Qualquer hora pode vir Eu não quero outra pessoa Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer O meu quarto está fechado A minha cama vazia O travesseiro molhado Já não sinto mais alegria O meu cobertor de pele E a concha de cetim Eu troquei pela calçada Pela fria madrugada Dos bares e botequins Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Hoje é o dia do meu anel Hoje é o dia do meu aniversário Tanta gente está chegando pra me ver De que adianta tantas flores e presentes Seu presente que mais quero é você Eu ofereço esta taça de champanhe A quem quiser brindar comigo uma saudade E estas flores coloridas que acompanham Todos os anos quando eu mudo de idade Também o bolo que eu vou cortar agora O meu pedaço eu não como, jogo fora Hoje é o dia do meu aniversário Tanta gente está chegando pra me ver De que adianta tantas flores e presentes Seu presente que mais quero é você Eu agradeço aos amigos que me cercam Pelas palavras de amor e de carinho Que esta data se repita muitos anos Mas para o ano eu não quero estar sozinho Neste momento eu não sinto alegria Com tanta gente minha casa está vazia Hoje é o dia do meu aniversário Tanta gente está chegando pra me ver De que adianta tantas flores e presentes Seu presente que mais quero é você Teu presente que mais quero é você O teu coração é a minha casa está vazia A sua cozinha é a minha casa � werewheel De que adiar a sua casa é o teu coração A sua inscriçãoelim Do meu coração é uma saída É madrugada, eu ainda não dormi Meu travesseiro já está todo molhado O cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Todas as vezes que eu abro guarda-roupa E vejo seu casaco pendurado Nos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Ouço bater o relógio da matriz Aumentando mais ainda a minha dor Me faz lembrar nossos momentos tão felizes Pois nesta hora ela me dava o seu amor Neste momento ela deve estar com outro Dando seu corpo que outra hora já foi meu Mas se ela resolver voltar pra mim Eu a quero sim Eu a quero sim, esqueça o que aconteceu Casaco de pele com seus botões dourados Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Eu fui à sua casa e não lhe encontrei Na casa do vizinho eu lhe procurei Também no seu emprego você não estava Nos clubes da cidade você não dançava Na missa de domingo você não rezou No parque costumeiro você não passou Ninguém me deu notícias do seu paradeiro Já não aguento mais de tanto desespero Eu já estou ficando louco Sem ter você na minha vida Eu já estou ficando doido Volte querida Eu já estou ficando louco Sem ter você na minha vida Eu já estou ficando doido Volte querida Eu vou pichar os muros todos da cidade Escrever que estou morrendo de saudade Vou botar seu nome em todos os jornais Pois a dor que sinto é grande demais Eu vou botar seu rosto na televisão Aquela foto linda que você me deu Duvido que ninguém vai lhe reconhecer Só não vou lhe encontrar se você já morreu Eu já estou ficando doido Eu já estou ficando louco Sem ter você na minha vida Eu já estou ficando doido Volte querida Eu já estou ficando louco Sem ter você na minha vida Eu já estou ficando doido Volte querida Eu já estou ficando louco Sem ter você na minha vida Eu já estou ficando doido Seu coração é de pedra É muito duro pra mim Eu não mereço meu bem Um coração tão ruim Seu coração é de pedra É muito duro pra mim Eu não mereço meu bem Um coração tão ruim Se eu tivesse um jeito De arrancar do peito este coração Eu lhe emprestaria pra você Provar a dor de uma paixão Se você soubesse como é triste A vida de um apaixonado Você não seria uma estátua fria Que vive ao meu lado Você não seria uma estátua fria Que vive ao meu lado Seu coração é de pedra É muito duro pra mim Eu não mereço meu bem Um coração tão ruim Seu coração é de pedra É muito duro pra mim Eu não mereço meu bem Um coração tão ruim Se você soubesse como é triste A vida de um apaixonado Você não seria uma estátua fria Que vive ao meu lado Você não seria uma estátua fria Que vive ao meu lado Seu coração é de pedra Seu coração é de pedra É muito duro pra mim Eu não mereço meu bem Um coração tão ruim Seu coração é de pedra É muito duro pra mim Eu não mereço meu bem O coração tão ruim Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O que será desta minha vida sem o seu amor Sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo Sem rumo igual um passarinho Quando perde seu ninho Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora Não vai embora Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo alimentar No meu peito No meu peito uma esperança No meu peito uma esperança De um dia mais tarde com você me casar Não vai embora Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar Na intenção de ser feliz lhe procurei E lhe entreguei meu coração cheio de amor Eu dividi com você minha comida O meu teto, a minha vida O meu mundo de ilusão Lhe dei meu nome pra você sempre lembrar Que eu vivia pra lhe dar O meu corpo, o meu conforto Infelizmente tudo isso aconteceu E o melhor amigo meu Foi quem deu esse desgosto Maldita hora em que eu lhe conheci Maldita hora que lhe dei o meu amor Se o nome é rosa mas não é igual a flor Maldita hora, maldita hora Maldita hora em que eu lhe conheci Maldita hora que lhe dei o meu amor Se o nome é rosa mas não é igual a flor Maldita hora, maldita hora Maldita hora, maldita hora Lhe dei meu nome pra você sempre lembrar Que eu vivia pra lhe dar Que eu vivia pra lhe dar Lhe dar o meu corpo, o meu conforto Que eu vivia pra lhe dar o meu corpo, o meu conforto Infelizmente tudo isso aconteceu E o melhor amigo meu E o melhor amigo meu foi quem deu este desgosto Maldita hora em que eu lhe conheci Maldita hora que lhe dei o meu amor Seu nome é rosa mas não é igual a flor Maldita hora, maldita hora Maldita hora em que eu lhe conheci Maldita hora que lhe dei o meu amor Seu nome é rosa mas não é igual a flor Maldita hora, maldita hora 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 Um dia a cigana ao ler o meu destino Me disse num sorriso que eu ia ser feliz Vesti-me de ilusão, deixei o meu lugar Peguei meu violão e parti Levei como bagagem a minha pouca idade E a grande vontade que eu tinha de vencer Queria ser famoso, sentia até orgulho Em deixar você Minha vida Minha vida Se eu pudesse, voltaria ao passado meu Minha vida Minha vida Infelizmente, este passado já morreu Hoje ao regressar, em meio à multidão Que estava a me esperar, eu vi meu velho amor E ao ver seu rosto triste, cheguei a perceber Que havia ali perdido, que tudo terminou Na sua mão esquerda, eu vi uma aliança Chorei como criança, quando percebi Que nem o meu sucesso, valia aquele amor Que hoje eu perdi Minha vida Minha vida Minha vida Se eu pudesse, voltaria ao passado meu Minha vida Infelizmente, este passado já morreu Minha vida Desconcelado pelas ruas, ando e paro Passo até noites em claro Sem ter sono Pra dormir Pensando em ti O meu lamento Vai a tristeza aumentando Nem percebo Estou chorando Um amor Tenho que achar Vou procurar Nem que meu barco Vague pelo mundo inteiro E navegue sem roteiro E navegue sem roteiro Eu enfrento o que vier Sei que ao achá-la Voltarei a ser risonho Pois já vi até em sonhos Esse vulto de mulher Eu sei que um dia Essa procura terá fim Pois se existe alguém pra todos Deve haver alguém pra mim Desconsolado Por procurar Por procurar O que vier O que vier Sei que ao achá-la Voltarei a ser risonho Pois já vi Pois já vi até em sonhos Esse vulto de mulher Eu sei que um dia Eu sei que um dia Essa procura terá fim Pois se existe alguém pra todos Deve haver alguém pra mim Desconsolado Eu sei que um dia Eu sei que um dia Coração A um coração A um coração Que não merecia Que bobo que eu fui Ao dar tanto amor A quem não devia Por te querer demais Eu me entreguei Eu me entreguei Aos caprichos seus Em troca recebi Sua indiferença Num triste adeus Em troca recebi Sua indiferença Num triste adeus Eu estou amando A pessoa errada O amor é tudo Eu não tenho nada Eu estou amando A pessoa errada O amor é tudo O amor é tudo Eu não tenho nada Ninguém é de ninguém Já disse alguém Em uma canção Você deixou sangrando Dentro do peito Meu coração Enquanto eu viver Viverá comigo A esperança De ver você sofrer Como estou sofrendo Nesta distância Nesta distância Ninguém é de ninguém Já disse alguém Já disse alguém Já disse alguém Tem uma canção Você deixou sangrando Você deixou sangrando Agora Meu amor querido Até qualquer hora Eu já vou indo Vou partir Agora Meu amor querido Até qualquer hora Eu já vou indo Tenho que partir Apesar de tudo Vou seguir te amando A verdade A verdade é esta O amor é grande Mas o nosso orgulho Está nos separando Nós dois brigamos Sem nenhum motivo Vou dar tempo ao tempo Pra ver se melhora Na bagagem Na bagagem Levo um coração Querido Meu amor querido Até qualquer hora Na bagagem Levo um coração Querido Meu amor Querido Até qualquer hora Eu já vou indo Vou partir Agora Meu amor querido Até qualquer hora Eu já vou indo Vou partir Agora Meu amor querido Até qualquer hora Nós dois brigamos Sem nenhum motivo Sem nenhum motivo Vou dar tempo Ao tempo Pra ver se melhora Na bagagem Levo um coração Querido Meu amor Querido Até qualquer hora Na bagagem Levo um coração Querido Meu amor Querido Até qualquer hora Eu já vou indo Vou partir Agora Meu amor Querido Até qualquer hora Eu já vou indo Vou partir Agora Meu amor Querido Até qualquer hora Eu já vou indo Vou partir Agora Meu amor Meu amor Meu amor Querido Meu amor Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto E você me ama E você me ama Eu tenho certeza Que um futuro lindo Que um futuro lindo Meu amor Meu amor querido Se você soubesse Eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Pelos quatro cantos da cidade lhe procurei, lhe procurei Meu amor querido de saudade até chorei, até chorei Pelos quatro cantos da cidade lhe procurei, lhe procurei Meu amor querido de saudade até chorei Lhe procurei, lhe procurei, lhe procurei Beleza não se põe na mesa, riqueza não quer dizer nada Você pra mim não tem defeito, meu amor perfeito, minha namorada Você diz a toda hora que quer ir embora e que não quer mais viver Essa sua timidez está prejudicando o nosso bem querer Meu bem você é tão bonita quanto aquela artista da televisão Eu te amo tanto, tanto, você é a dona do meu coração Eu te amo tanto, tanto, você é a dona do meu coração Eu te amo tanto, tanto, você é a dona do meu coração Beleza não se põe na mesa, riqueza não quer dizer nada Você pra mim não tem defeito, meu amor perfeito, minha namorada Beleza não se põe na mesa, riqueza não quer dizer nada Você pra mim não tem defeito, meu amor perfeito, minha namorada Meu bem você é tão bonita quanto aquela artista da televisão Eu te amo tanto, tanto, você é a dona do meu coração Eu te amo tanto, tanto, você é a dona do meu coração Sha-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la Xalalalala Muita atenção Guti-guti Nesta dança tem que bater a poupança Jogue fora a tristeza e vamos bailar Entre no guti-guti, dois pra lá, dois pra cá Bate o corpo de lado e também a poupança Este tal guti-guti é assim que se dança Assim, legal, assim, legal Se você não conhece, eu vou lhe ensinar Quando a gente começa, não quer mais parar Dança homem com homem, mulher com mulher Dê uma viradinha, mas não pise no pé Assim, legal, assim, legal Guti-guti Ah, moçada! Guti-guti E agora é com vocês! Jogue fora a tristeza e vamos bailar Entre no guti-guti, dois pra lá, dois pra cá Bate o corpo de lado e também a poupança Este tal guti-guti é assim que se dança Assim, legal, assim, legal Agora deixa comigo Se você não conhece, eu vou lhe ensinar Quando a gente começa, não quer mais parar Dança homem com homem, mulher com mulher Dê uma viradinha, mas não pise no pé Assim, legal, assim, legal Pode deixar que a parede não vai cair não, hein? Guti-guti Que bacana! Guti-guti Jogue fora a tristeza e vamos bailar Entre no guti-guti, dois pra lá, dois pra cá Bate o corpo de lado e também a poupança Este tal guti-guti é assim que se dança Assim, legal, assim, legal Assim, legal, assim, legal Guti-guti 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 Agora somente as cocotinhas do lalala Lalalalalala Lalalalalala Aprender, hein? Lalalalalala Uma dança alegre Despetenciosa Uma das crianças O que tiver que ser, será meu bem Será meu bem, será O que tiver que virá Virá meu bem, virá O que tiver que ser, será meu bem Será meu bem, será O que tiver que vir virá, meu bem, virá, meu bem, virá Você pode me esquecer agora, pensando ser feliz assim Mas quando alguém falar meu nome, vai sentir saudade, vai lembrar de mim Mas quando alguém falar meu nome, vai sentir saudade, vai lembrar de mim O que tiver que ser, será meu bem, será, meu bem, será O que tiver que vir, virá, meu bem, virá, meu bem, virá O que tiver que ser, será, meu bem, será, meu bem, será O que tiver que vir, virá, meu bem, virá, meu bem, virá Até as pedras se encontram, no dia em de lhe encontrar Você pode ter tudo na vida, mas sem meu amor, sei que vai chorar Você pode ter tudo na vida, mas sem meu amor, sei que vai chorar O que tiver que ser, será, meu bem, será, meu bem, será O que tiver que ser, será, meu bem, será, meu bem, será O que tiver que vir, virá, meu bem, virá, meu bem, virá Até as pedras se encontram, no dia em de lhe encontrar Você pode ter tudo na vida, mas sem meu amor, sei que vai chorar Você pode ter tudo na vida, mas sem meu amor, sei que vai chorar O que tiver que ser, será, meu bem, será, meu bem, será O que tiver que vir, virá, meu bem, será, meu bem, será O que tiver que ser, será, meu bem, será, meu bem, será No grupo escolar da minha infância, alguém eu conheci E este alguém, que este alguém, já me chamava a atenção Um bilhetinho de amor, me escreveu, dizendo assim Eternamente será seu, meu coração O tempo então passou, me lembro que chorou Quando eu parti, me disse assim Adeus, adeus amor, não te esquecerei Não lembre de esquecer de mim E aos domingos na capela entre aquela multidão Lembro nós dois rezando a mesma oração E na pracinha o som bonito de um velho realejo Aconteceu o nosso primeiro beijo O tempo então passou, me lembro que chorou Quando eu parti me disse assim Adeus, adeus amor, não te esquecerei Não lembre de esquecer de mim Como eu pensava em criança, nesta vida eu venci Então voltei feliz para lhe procurar Mas uma linda aliança, em sua mão esquerda eu vi Um outro alguém já ocupava o meu lugar O tempo então passou, me lembro que chorou Quando eu parti me disse assim Adeus, adeus amor, não te esquecerei Mas você se esqueceu de mim Adeus, adeus amor, não te esquecerei Mas você se esqueceu de mim Juliana Juliana Procurando Juliana Fui até a praia do ar voador De Ipanema até Leblon Barra da Tijuca Ninguém informou No castelinho No castelinho em São Torrado Dei meu telefone Num bilhete assim Encontrando Juliana Pelo amor de Deus Ligue para mim Já fiz mil promessas Já dei mil recados Nada adiantou Estou morrendo de saudade Saudade que meu bem deixou Desenhei seu rosto lindo Na areia quente de Copacabana E ninguém me deu notícias Ninguém sabe onde anda Juliana No castelinho em São Torrado Dei meu telefone Num bilhete assim Encontrando Juliana Encontrando Juliana Pelo amor de Deus Ligue para mim Já fiz mil promessas Já dei mil recados Nada adiantou Estou morrendo de saudade Saudade que meu bem deixou Desenhei seu rosto Desenhei seu rosto lindo Na areia quente De Copacabana E ninguém me deu notícias Ninguém sabe onde anda Juliana Ninguém sabe onde anda Juliana Ninguém sabe onde anda Juliana Na sua festa de aniversário Somente eu não fui seu convidado Mas mesmo assim eu quis estar presente Entre os presentes eu nem fui notado A meia-noite A meia-noite ao cortar o pulo Ao som da música dos sonhos meus Um outro alguém que já lhe pertencia Foi dançar contigo a valsa do adeus Quando a orcasta terminou Aquela música de amor Você também se despediu Sem perceber e sentir E desci E desci Para e vou dançar Sorrindo para não chorar Em outros braços vou lembrar A noite que me conheci A meia-noite ao cortar o pulo Ao som da música dos sonhos meus Ao som da música dos sonhos meus Também se despediu E desci Sem perceber e sentir E desci E desci Baile vou dançar Sorrindo para não chorar E em outros braços vou lembrar A noite que me conheci Quando a roca terminou Aquela música de amor Você também se despediu O papo está bom, mas eu já vou embora Porque minha mãe espera por mim Vou deixar com você o meu cartão Por favor, meu bem, telefona pra mim O papo está bom, mas eu já vou embora Porque minha mãe espera por mim Vou deixar com você o meu cartão Por favor, meu bem, telefona pra mim O sol ainda nem havia entrado Quando eu e você começamos conversar Já é quase meia-noite E eu nem vi o tempo passar Lá no lugar onde eu moro Não tem condução após zero hora Meu bem, me dê mais um beijinho E turma com Deus que eu já vou embora O papo está bom, mas eu já vou embora Porque minha mãe espera por mim Vou deixar com você o meu cartão Por favor, meu bem, telefona pra mim O papo está bom, meu bem, telefona pra mim Não vai embora, meu bem, telefona pra mim O papo está bom, mas eu já vou embora Porque minha mãe espera por mim Vou deixar com você o meu cartão Por favor, meu bem, telefona pra mim O papo está bom, mas eu já vou embora Porque minha mãe espera por mim Vou deixar com você o meu cartão Por favor, meu bem, telefona pra mim 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 Vira, 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 virou Hoje é dia de festa, hoje é dia de folia Desta vida o que mais presta é viver com alegria Gira o corpo, vira o corpo, pra selar este momento Bata em palmas minha gente, pra este acontecimento Vira, 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 virou Vira, 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 virou Virou Vira, 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 virou Vira, 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 virou Vira, 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 virou Virou Todo mundo tá brindando Todos a comemorar Todo mundo festejando Todo mundo a cantar Um sorriso estampado Vejo no seu rosto alívio Ontem, hoje e amanhã Estarei sempre contigo Vira, 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 virou Vira, 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 virou Vira, 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 virou Virou Vira, 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 virou Vira, 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 virou Vira, 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 virou Virou Vira, 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 virou Vira, vira, virou Viva a nossa criancinha Viva a nossa juventude Também viva os velhinhos Muita paz, muita saúde Vira, 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 virou Vira, 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 virou Virou Vira, 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 virou Vira, 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 virou Vira, vira, virou Virou loud Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira